Música Vou te pegar daquele jeito que tu já deve saber Vem novinha, senta firme e vem botando pra cuder Pode, 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 pode quieto, pede quieto Pode quendo, mete quendo, mete quesad Dentro da preta, que ela se é bela Pode quendo, mete quendo, pode quendo, mete quendo Basta o curinho, banhinha de ver, passa pra mim tudo sabe fazer A novinha, a novinha, pôe de tudo, saco quendo Pode, 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 pode quieta Mete quendo, pode quendo, mete quendo, pede quendo, mete quendo Eu vou te pegar daquele jeito que tu já deve saber Vem novinha, santa firme, vem botando pra cuder Pode, 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 pode quieta, mete queima Dentro da treta que a nossa é bela Pode, 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 pode quieta, mete queima Vai procurinho pra ninguém te ver, passa pra mim tudo sabe fazer A novinha, a novinha, hoje tudo sabe por que? Pode, 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 pode quieta, mete queima Lançamento do Teteu, se essa daqui eu sei que é brava Tá ligado